E quando um dos pares não está alinhado com essa filosofia de mudança, de mergulho interior para um gestar saudável, o que vocês aconselham para esse casal? A melhor coisa, assim, as pessoas estão alinhadas em querer o bem do outro. Isso é o princípio. Aí, a hora que você começa a mostrar para o outro que existem outras maneiras, começa a funcionar. Mas o principal é entender que, sabe, já ouviu aquela frase lá, seja a mudança que você quer ver? Se você não mudar, as outras coisas também não mudam. E aí, às vezes, o que a gente quer muitas vezes, dentro do que você disse agora, o que acontece muitas vezes é que a gente fica na expectativa que eu vou mudar o outro. Porque eu sou muito bom no que eu faço, né? Eu sou uma pessoa perfeita e quem tem que mudar é o outro. E aí, a partir do momento que você se propõe a entender que mudança é uma coisa boa, vai e mostra. Então, muda você primeiro, né? Muda e mostra para outra pessoa e falar, mas meu, você está diferente, que legal que você fez isso. Mas muda para melhor, né? Não esquece disso. Eu sempre acho que as relações interpessoais são um espelho, né? A gente vê no outro o que tem na gente. Então, quando a gente, às vezes, fica muito só, tipo, nossa, eu estou mudando e o fulano não está. Será que a gente realmente está mudando? E seja exemplo. Exemplo não só para o seu parceiro, mas exemplo para a sua família toda, para os seus filhos. E se a gente mostrar essa mudança interna e as pessoas começam a ver, tudo em volta muda. E tudo flui melhor. Uma coisa muito importante de saber é o seguinte. A gente tem uma mania, né? A gente sempre fez do mesmo jeito. Aí, o dia que você resolve mudar, não é que o mundo inteiro vai mudar de repente. O mundo vai te testar novamente, para ver se você mudou ou não. Sabe, já viram aqueles videozinhos na internet lá? Alguém fala, nossa, que dia lindo, maravilhoso. Bom dia! Aí alguém fala, vai, não sei o que lá, né? Bom dia só sou para você. Aí, tipo, então acabou o bom dia da pessoa. Então, eu mudei, está vendo? O mundo não muda, então... E aí, vai dos exemplos. Então, é insistir, entender que, às vezes, você vai ser desconfiado. As pessoas não botam fé mais em você. E as pessoas acreditam que você é da mesma maneira que você era anteriormente. E as pessoas vão desconfiar. Meu, e a responsabilidade é tua, não é do outro. O outro não é obrigado a perceber que você mudou. Porque se você tem... Não importa se você tem 15 anos, né? Foram 15 anos fazendo de um jeito. Se você tem 30 anos, são 30 anos fazendo de um jeito. Ou 40. Ou se for mais, beleza. Então, não adianta querer achar que as pessoas vão falar Nossa, né? Você acordou diferente e desde esse dia você é uma pessoa espetacular. Não é assim que funciona. E é porque as pessoas... A mudança, às vezes, demora um pouco mais para acontecer. E a gente perceber essa mudança, de fato. Se ela não é um engodo ou se ela é uma mudança de fato. Então, a gente tem que começar a perceber e testar. E se você for desconfiado, né? Ou melhor, as pessoas desconfiam que não é uma mudança. Se acostume com isso. Porque você vai ser desafiado mesmo. Porque parece que quanto mais você resolve mudar em algumas coisas, o desafio parece que aumenta. Para poder falar, vamos ver se ele é bom mesmo, se ele mudou. E é interessante quando você muda muito, às vezes você vai começar a enxergar a outra pessoa de um outro jeito. E aí você vai pensar assim, né? Nossa, a outra pessoa mudou. E na verdade quem mudou foi você, não foi a outra pessoa. A outra pessoa continua sendo ela mesma. E aí a tua visão de mundo mudou. E por isso você acha que a outra pessoa acabou mudando. E não. E por isso que você acha que as pessoas mudam tanto para pior como para melhor. Porque isso acontece muito. Ou que estão ou não estão alinhadas, né? Isso. Mas assim, só para poder entender, a relação de mudança ou não, uma das coisas mais importantes que todo mundo, todo casal tem que procurar, antes de seguir em frente, é a relação de valores. Os valores são muito importantes. Porque se o casal tem um valor diferente um do outro, infelizmente não vai ter a mudança que vai acontecer. Porque valor é uma coisa invisível, imensurável e muito forte, que é o que te arrasta acordar e fazer o que você faz. E se o teu valor é diferente do teu parceiro, isso pode trazer uma treta universal que vocês vão viver brigando para impor valores sobre o outro. E aí também tem o significado do valor, né? Então, valor, honestidade, família, né? Entre segurança, entre outras coisas. E o que significa cada coisa dessa para cada um. Então, quando a gente entende os valores de cada um, meu, não é que as coisas vão ser sempre tranquilas. Mas você vai perceber que vocês vão brigar ou discutir por valores muito parecidos. Às vezes pelo método de executar aquilo. E aí, na hora que você for sentar, fala, meu, os dois querem ir para o mesmo lugar. É só escolher qual que é o melhor. Ou então escolher um terceiro caminho, que não é nenhum dos dois. Vamos fazer um outro, então. Então, isso que é bem interessante também. O que você for sentar é um terceiro caminho.